do Norte de Minas. Sob a presidência do excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, representando Olá, boa noite, são oito horas e oito minutos desta segunda-feira, vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e um. Nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde neste momento começou a reunião especial em homenagem à Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros, pelos cento e cinquenta anos de trabalhos no norte do nosso estado. Quem está presidindo a reunião é o deputado Tadeu Martins, primeiro secretário aqui da Assembleia. Vamos acompanhar ao vivo a solenidade. Faz parte da extensão da mesa, está sentado na primeira fileira, excelentíssimo senhor deputado Gil Pereira. Senhoras e senhores, convidamos todos para de pé receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o excelentíssimo e reverendíssimo senhor arcebispo de Montes Claros, Dom João Justino de Medeiros Silva. Aplausos Aplausos Convidamos a todos para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TORNAM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ser referência. Então, em rápidas palavras, eu quero deixar este testemunho e a minha gratidão por todos que trabalham em prol da saúde, da vida do povo norte-mineiro, em especial de Montes Claros. Parabéns, muito obrigado, presidente Isadeu. Com a palavra, exerentíssimo senhor deputado federal, o delegado Marcelo Freitas. Boa noite a todos. Eu queria, nessa ocasião inicial, cumprimentar o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Leite Martins, e em seu nome cumprimentar também o presidente dessa casa, o deputado Agostinho Patrus, a quem tive a honra de conversar hoje à tarde, né, deputado Tadeuzinho? E ele certamente gostaria de estar presente nessa solenidade, mas não o fez em razão de outros compromissos anteriormente assumidos. Gostaria de cumprimentar o meu amigo Maurício Sérgio, o presidente dessa casa, que tem feito um trabalho excepcional na instituição, o nosso arcebispo, Dom João de Justino, a quem rendo todas as homenagens, especialmente por tudo aquilo que tem feito, não só pelo norte-mineiro, mas por todo o Estado de Minas Gerais, pelo nosso país. Cumprimento o nosso deputado Gil Pereira, meu amigo, deputado Gil Pereira, a quem quero deixar claro que tem feito um trabalho excepcional pelo povo mineiro, o nosso amigo, provedor Gilson, meu amigo, que tem feito um trabalho excepcional, voluntário, em nossa Santa Casa de Montes Claros, por intermédio do seu trabalho, tem de fato propiciado que vidas sejam salvas naquele hospital. Cumprimento de maneira muito especial o deputado Carlos Pimenta, autor dessa propositura que permite que essa solenidade aconteça. Doutor Carlos Pimenta, com sua vocação de médico, portanto, trabalhando na área da saúde, reconheceu com propriedade o trabalho que a Santa Casa de Montes Claros tem feito em nosso Estado de Minas Gerais. Parabéns, doutor Carlos, por ter tido a sabedoria de fazer essa propositura e reconhecer a importância dos 150 anos da Santa Casa. Eu não posso deixar de cumprimentar também a doutora Cláudia, que se encontra aqui presente, a Ângela, minha amiga Ângela, também aqui presente, esposa do Gilson, doutora Cláudia, esposa do doutor Carlos Pimenta. E, em nome dessas duas mulheres guerreiras, cumprimento todas as mulheres presentes e as mulheres que nos acompanham, ainda que virtualmente. A nossa fala será extremamente breve, se não para reconhecer o trabalho da Santa Casa em todo o Estado de Minas Gerais. Eu queria deixar como testemunho que passei, nesse ano de 2021, uma situação extremamente complexa, em que tive a minha mãe internada, entubada na Santa Casa de Montes Claros, estubada que foi em razão do Covid, e pude acompanhar de perto o trabalho excepcional dos profissionais que compõem essa instituição. Para muito além de um discurso parlamentar, o que gostaria era de fazer um discurso de um filho que observou, nesse momento pelo qual passamos, a falta de ar de sua mãe e o socorro imediato que foi prestado por essa instituição que nos dá orgulho. Eu não tenho nenhum receio em dizer, doutor João, que a Santa Casa, de fato, é santa. É santa porque ela lida com um paradoxo terrível da morte e, muitas vezes, da vida. O hospital, ele busca preservar, acima de tudo, a vida das pessoas. Mas, não raras vezes, também nos deparamos com a morte, muitas vezes, incompreendida por nós, seres humanos. Eu tenho absoluta convicção que essa solenidade hoje reconhece não apenas o trabalho do seu superintendente, do seu provedor ou do senhor ser bispo, mas o trabalho do mais simples dos funcionários da Santa Casa, aquele que faz da limpeza do hospital, o enfermeiro, o profissional médico, enfim, de todos aqueles que com suas ações têm propiciado vida às pessoas. Queria concluir de maneira muito breve e não posso deixar de ressaltar, em momentos como esse, doutor Carlos, eu sempre tenho citado o Leandro Gomes de Barros, porque passamos por uma pandemia que a todos nós assustou, ainda estamos superando esse momento difícil e a Santa Casa se mostrou, não obstante as adversidades, incólume as dificuldades e permaneceu firme na defesa da vida das pessoas. Por esse motivo, esse reconhecimento é excepcional e eu concluo com o Leandro Gomes de Barros, que na década de 40 buscou esclarecer em um poema que dizia basicamente o seguinte, quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto, Dom João? E é muito propício para esse momento que nós vivemos. Ele dizia o seguinte, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para poder pagar? Perguntaria também do que é que ele é feito, que não come, não bebe, não dorme e mesmo assim vive satisfeito. Por que é que Deus não fez a gente do mesmo jeito? Porque uns são tão felizes e outros vivem tão tristes, nascidos do mesmo jeito, vivendo no mesmo canto. E ele pergunta, quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Eu não tenho dúvida alguma, Maurício, Gilson, Dom João, doutor Carlos, que a Santa Casa tem, com sua ação, impedido que as pessoas sintam o gosto salgado do pranto, especialmente em virtude da perda de um ente querido. E tem feito isso, não obstante as razões da fé, especialmente ancorada na ciência, no profissionalismo de pessoas, que tem feito dessa instituição uma das instituições sabidamente mais respeitadas do país. Em seu nome, Maurício Sérgio, meu amigo, em nome de meu amigo Gilson, provedor da Santa Casa, em nome de Dom João de Justino, eu cumprimento cada uma das pessoas que foram salvas por esse hospital, cumprimento o doutor Carlos por essa excepcional homenagem e parabenizo a Santa Casa de Montes Claros pelos seus 150 anos. Parabéns, com vocês, contem sempre com o nosso trabalho e seriedade. Vamos ouvir agora o excelentíssimo senhor deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos, aos presentes e certamente às centenas de pessoas que estão acompanhando essa reunião solene da Assembleia de Minas, em homenagem à nossa querida Santa Casa. Meu caro amigo deputado Tadeu Martins Leite, presidente dessa sessão e representando o presidente Agostinho Patrus. Excelentíssimo e reverentíssimo senhor arcebispo de Montes Claros, Dom João Justino de Medeiros Silva, um bispo vocacionado para o trabalho, para conduzir a nossa igreja, conduzir o nosso povo, levando sempre a palavra de Deus. Eu tenho dito que Dom Justino, ele tem o equilíbrio de saber dizer as palavras certas no momento certo e não é à toa que a nossa igreja católica, ela tem mostrado a toda a população, a todos seus fiéis, que é uma casa acolhedora, uma casa que pode abraçar as pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas. Muito obrigado, Dom Justino. meu amigo deputado federal Marcelo Freitas, amigo da Santa Casa, deputado federal exemplar que tem feito um trabalho fantástico, mostrando que a política realmente ela pode transcender, ela pode aparecer quando você torna simples e faz do seu mandato, Marcelo, um exercício de vida e ao que você faz, principalmente na nossa região e ajudando tanto a Santa Casa como você a ajuda. Quero cumprimentar o meu amigo José Gilson Veloso Caldeira, nosso provedor, sua esposa Ângela que está aqui presente, tem feito também um trabalho fantástico, um homem preparado para poder fazer a diferença nos dias de hoje, um empreendedor, e que ele dedica grande parte da sua vida à nossa Santa Casa, e é por isso que a Santa Casa, ela está da forma que está, devido à presença de pessoas importantes como o nosso provedor José Gilson. meu amigo Maurício, Sérgio, Sousa e Silva, Maurício, ele é um superintendente totalmente diferente, inquieto, trabalhador, ousado, com uma visão de futuro, e Maurício, ele administra ao lado do Gilson, ao lado dos outros diretores que eu vou citar daqui a pouco, uma instituição secular, uma instituição que tem história, e Maurício faz hoje, nos nossos dias, nos dias contemporâneos, uma nova história da Santa Casa, Maurício. Parabéns pelo que você faz, parabéns pelo que você dedica à nossa Santa Casa. Quero cumprimentar meu amigo, colega Gil Pereira, também um deputado vocacionado em ajudar a nossa região, um amigo da Santa Casa, é onde eu disputo com o Gil quem é que faz mais pela Santa Casa. Mas, isso aí, Gil, é muito bom, é salutar, não é só um privilégio meu, seu, também é de Itadeuzinho, também é dos deputados que trabalham pela nossa Santa Casa e pela nossa região, a nossa bancada do Norte. Quero cumprimentar a minha esposa, a doutora Cláudia Boren, diretora-presidente da Unimed do Norte de Minas, parceira maior da Santa Casa, e é tão bom quando a gente vê essa harmonia, quando a gente vê o fruto de um trabalho de uma instituição séria da Unimed, respaldada por esse grande hospital, isso traz tranquilidade aos médicos, aos mais de 500 médicos cooperados e, principalmente, aos milhares de clientes da nossa Unimed. Cumprimento aí os outros diretores, que eu vou citá-los daqui a pouco, o ex-vereador de Milson Magalhães e Delfonso, que vieram de Montes Claros exclusivamente para esta reunião, o ex-prefeito de Pati está aí presente, nosso amigo. Enfim, sejam todos abraçados e cumprimentados. Como a nossa reunião, ela está sendo transmitida para toda Minas Gerais, certamente, não é, Tadeu? Centenas de municípios têm acesso às reuniões ao vivo da Assembleia, do canal Assembleia, dos canais da rede social, do YouTube, e eu vou procurar, eu vou ousar fazer um pouquinho, contar um pouquinho a história dessa instituição, para que toda Minas Gerais saiba que nós estamos homenageando um hospital diferente, um hospital reconhecido, talvez, talvez não, com certeza, está entre os melhores hospitais de Minas Gerais e do Brasil. É com prazer que hoje prestamos a homenagem do povo mineiro à Santa Casa de Montes Claros, pela passagem de 150 anos de existência, trabalho e atendimento ao povo da nossa cidade e da nossa região. A Santa Casa foi fundada em 21 de setembro de 1871, por iniciativa do doutor Carlos Verciani e pelo cônigo Antônio Gonçalves Chaves, através da lei provincial do governo da província de Minas Gerais. Muitos contribuíram para que a Santa Casa pudesse ser o que ela é hoje. Irmã Beata, sua história se confunde com a própria história da instituição. É o símbolo de caridade da Santa Casa. Nasceu em Éten, na Holanda, no ano de 1879, ingressou na Congregação do Sagrado Coração de Maria, na Bélgica, aos 24 anos. E, em 1911, veio para o Brasil, instalando-se em Montes Claros, onde permaneceu até a sua morte. Irmã Beata instalou-se na Santa Casa de Montes Claros e, sempre com o coração aberto e humilde, ia até as casas das pessoas pobres, quando solicitada para realizar os partos. Irmã Beata tornou-se uma lenda de fé e caridade. O artista plástico doutor Constantino Cristo, médico, médico da Santa Casa, homenageou a irmã Beata criando uma escultura à sua semelhança, fazendo uma correlação com Maria, a mãe de Jesus, imagem de bondade e devoção. Irmã Beata morreu no dia 8 de agosto de 1952, aos 73 anos de idade. Poderia que citar muitos que passaram e contribuíram com a Santa Casa de Montes Claros. Peço licença para citar alguns, até mesmo como forma de homenagear a todos. Doutor Constantino Cristo, tive o prazer de operar com o doutor Constantino por várias vezes, um grande cirurgião, um grande ser humano, um grande artista da nossa cidade. Doutor José Rameta, recém-falecido e sua esposa, doutora Maria de Jesus, Rameta, ainda exercendo a medicina. Doutor Jason Teixeira, doutor Crisantino Borém, doutor Geraldo Machado, doutor Geraldo Mota, padre Quirino, que saudade, padre Quirino, padre Alencar, capelão da Santa Casa, a Vânia do Bersário, a Tonha, as irmãs Malvina, irmã Irene, irmã Verla, irmã Thaís e muitos e muitos outros. Hoje a Santa Casa ocupa mais de 20 mil metros quadrados de área construída. É referência no atendimento dos casos mais complexos. Busca alcançar sua autossustentação com profissionalismo e competência. É o hospital de referência para mais de uma centena de municípios. E assiste, meu caro Maurício, uma população superior a um milhão e meio de habitantes. Um milhão e meio de habitantes. Quase todos os habitantes do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri. Atualmente, 80% de sua capacidade funcional destina-se aos pacientes mais humildes, aos pacientes do SUS. A Santa Casa conta com cerca de 2.500 colaboradores e cerca de 500 médicos no corpo clínico. Realiza cerca de 5.000 partos por ano. É a segunda maior maternidade do Estado de Minas Gerais. Realiza cerca de um milhão e meio de atendimentos por ano, incluindo consultas, exames e cirurgias. É referência em alta complexidade para 89 municípios do Norte de Minas. A Santa Casa de Montes Claros recebeu todos os títulos de acreditação, eficiência em saúde, maternidade segura, gestor e excelência em saúde, muitos prêmios, medalhas, enfim, o reconhecimento por tudo o que foi e pelo que é. Além do serviço de transplante de fígado, o hospital também realiza transplante de rim, de córnea, de tecido músculo esquelético e de medula. Outra conquista foi a implantação da unidade de Santa Teresa de Calcutá, que é a enfermaria de AVC, referência para toda a região. Recentemente, a Santa Casa de Montes Claros inaugurou a Santa Casa Olhos, que atende cerca de 9 mil pacientes no pronto-atendimento, no projeto Glaucoma, pelo SUS e o Santa Casa Memorial. Esta é a história da Santa Casa de Montes Claros, contada muito rapidamente. Citamos nomes que passaram e que ajudaram a escrever essa linda história. Hoje, a Santa Casa tem a oportunidade de contar com as participações dos arcebispos Dom João Justino e Dom José Alberto Moura, que é um arcebispo emérito, que honram e honraram nomes inesquecíveis de outros bispos que se foram e que também fazem parte da história da Santa Casa. Quero exaltar o trabalho árduo e eficiente do provedor José Gilson Veloso Caldeira, parabéns, parabéns pela dedicação, parabéns por entender esse chamamento que você teve e em nenhum momento você hesitou em responder a esse chamamento e se dedicar de corpo e alma à nossa Santa Casa. O Gilson teve a missão também de ocupar a provedoria por onde passaram pessoas ilustres, como os saudosos, doutora Elia Silva, Hélio de Moraes e além do doutor Elie Penedo e outros que passaram por aquela provedoria. Cumprimento aos deputados estaduais da bancada do Norte, Gil Pereira aqui presente, Itadeuzinho tendo a oportunidade de presidir essa sessão, deputado Arlen Santiago e Leninha, deputado Zé Reis e deputado Virgílio, pelo carinho que tem com a Santa Casa de Montes Claros, bem como ao deputado federal, doutor Marcelo Freitas, que tem destinado importantes recursos de emendas parlamentares para ajudar a Santa Casa a superar tantas dificuldades, principalmente no decorrer dos dois últimos anos, Marcelo, enfrentando com competência a pandemia de coronavírus. Eu também, como você, eu vivi momentos terríveis nessa pandemia, minha mãe foi para a Santa Casa, recebeu nos seus últimos dias, aos 92 anos, mais do que um atendimento, o acolhimento, a humanidade, e com certeza ela, com certeza tornou mais fácil os seus últimos dias, até que foi levado aos braços do nosso Senhor Jesus Cristo, o braço de Deus. Quero ainda agradecer o governador Romeu Zema e o secretário de Estado de Saúde, doutor Fábio Bacheri, pelo atendimento à nossa solicitação, celebrando o convênio com a Santa Casa de Montes Claros, para a construção do CTI pediátrico, que em breve estará sendo inaugurado. O secretário Maurício, ele não pôde estar presente, já teve que atender aí o chamamento do governador, está hoje nas cidades lá do Vale do Jiquitinhonha, mas pediu para informar que o convênio está sendo elaborado, e nos próximos dias nós estaremos aqui, ou ele estará lá em Montes Claros, fazendo a celebração desse convênio tão importante, porque vai nos dar, a nossa cidade, a nossa região, um CTI tão importante e tão necessário para atender as nossas crianças, que é o CTI pediátrico. Finalizo saudando todos os funcionários da Santa Casa, como foram guerreiros, como são guerreiros, como são importantes, como são essenciais, como disse Marcelo, desde o mais simples até o mais graduado. Cumprimento os médicos e todos os profissionais de saúde que atuam naquela instituição. Cumprimento a diretoria, nas pessoas do competente e superintendente doutor Maurício Sérgio Souza e Silva, a quem eu tenho o maior carinho, as maiores referências pelo seu trabalho. Espero, Maurício, que dentro de alguns dias nós possamos ver o lançamento desse grande sonho. É, com certeza, um dos maiores empreendimentos que a Santa Casa vai fazer. São duas torres nas dependências da Santa Casa e que vai, com certeza, trazer mais qualidade, mais tranquilidade para continuar atendendo a nossa população. Quero cumprimentar o diretor financeiro, Carlos Lima, que está aí presente, veio para essa solenidade. O diretor de relacionamento, Hugo Soares, que está aqui presente, grande Hugo, grande amigo. Parabéns pelo seu trabalho. O diretor clínico, doutor Geraldo Alcântara. O diretor técnico, doutor Paulo Denutti. O diretor assistencial, Francisco Barros, Chiquinho. A diretora de qualidade, a doutora Cláudia Diniz. O diretor de negócios, Leandro Sarmento. E diretor administrativo, Alex Fabiano Rocha Vieira. Que o bom Deus continue a nos abençoar, continue abençoando a nossa querida Santa Casa de Montes Claros, essa instituição que traz orgulho a todos nós e que está firme, prestando, como sempre, esse trabalho caridoso, esse trabalho tão importante às nossas pessoas, à população, principalmente os mais humildes. Muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos ao vídeo dos 150 anos da Santa Casa de Montes Claros. Ah, o tempo. Ele nos revela coisas verdadeiras. É verdade, por exemplo, que já estou completando 150 anos. Parece muito tempo, não é mesmo? Mas revela algo ainda mais importante. Revela as escolhas daqueles que fizeram história. Escolhas estas que me permitiram nascer praticamente junto à cidade, que hoje se chama Montes Claros. E foi com essa escolha de amor e cuidado com o próximo, que a partir do meu colo materno, fui me transformando num hospital, sempre crescendo para atender a necessidade do povo. Eu sei que nestes 150 anos passamos por tempos difíceis, duas pandemias e vários desafios. Mas, ao invés de me abalar, ampliei meus pilares e me tornei maior e mais forte. Com vocês, eu faço história. Poderia falar também das tantas cidades mineiras e até baianas que atendo, ou mesmo dos prêmios e certificações que já ganhei. Mas não precisa. De certa forma, você já sabe. Em algum momento na vida, você confiou em mim. E a sua escolha é o meu maior orgulho. E se você acha que 150 anos me deixam cansada, lembre-se que aqui, minhas luzes sempre estarão acesas. É impossível me tornar velha, porque renasço todos os dias a cada coração que volta a bater e aos que vêm ao mundo. E assim me sinto cada vez mais revigorada. Até porque o amor, a esperança e a coragem nunca envelhecem. Esta é a minha escolha. Fazer história através do amor, da filantropia e da humanização. Me renovando sempre por você. Santa Casa de Montes Claros. 150 anos de inovação e tradição. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, representando o presidente e deputado Agostinho Patrus, e também o deputado Carlos Pimenta, farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao excelentíssimo, reverendíssimo senhor arcebispo de Montes Claros, Dom João Justino de Medeiros Silva. Solicitamos que se posicione no local indicado pelo nosso cerimonial. A CIDADE NO BRASIL A placa contém os seguintes dizeres. Em 21 de setembro de 1871, nascia aquele que viria a ser o maior hospital do norte de Minas, a Santa Casa de Montes Claros. Considerando a saúde como direito fundamental na construção da dignidade humana e envidando todos os esforços para cuidar de seus pacientes com qualidade, responsabilidade socioambiental e ética cristã, a entidade pode se orgulhar de estar cumprindo durante todos esses anos de maneira cada vez mais profícua a nobre missão de ser uma grande expoente da filantropia a serviço da vida. A Assembleia Legislativa, ao reconhecer a importância da Santa Casa de Montes Claros para o Estado e também para o Brasil, rende a ela justa homenagem pelos 150 anos de sua fundação. Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021. Deputado Agostinho Patrus, presidente. Legenda Adriana Zanotto Amém. Senhoras e senhores, ouviremos agora o excelentíssimo e reverendíssimo senhor arcebispo de Montes Claros, Dom João Justino de Medeiro Silva. Boa noite, senhoras e senhores. É com muita alegria e muita honra que aqui me encontro. Quero saudar, então, ao deputado Tadeu Martins Leite, excelentíssimo primeiro-secretário desta Assembleia Legislativa, neste ato representando o presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus. Saúdo com muito afeto o nosso deputado Carlos Pimenta, proponente desta homenagem à nossa Santa Casa. Saúdo a senhora e sua esposa, a doutora Cláudia, que também se encontra conosco. Saúdo o excelentíssimo senhor deputado federal, delegado Marcelo Freitas, grande parceiro na história e na luta cotidiana da Santa Casa. Nossa saudação, muito agradecida por todos os serviços como provedor da Santa Casa de Montes Claros, o senhor Gilson Veloso Caldeira. Saudação que também estenda a sua senhora, dona Ângela, aqui conosco. Saudações agradecidas ao nosso superintendente, senhor Maurício Sérgio Souza e Silva. Saudações também ao nosso deputado, senhor Gil Pereira, que nos prestigia com a sua presença. Estendo a saudação aos senhores deputados e deputadas que nos acompanham de modo virtual e participam desta homenagem. Senhores e senhoras, senhores diretores da nossa Santa Casa, aqui presentes, é, de fato, uma honra poder dirigir a palavra para agradecer a homenagem que esta Assembleia faz à Santa Casa de Montes Claros, na proposta feita e apresentada pelo deputado Carlos Pimenta, que aqui já discursou trazendo o retrato do que significa a Santa Casa. A cidade de Montes Claros e todo o norte de Minas celebram com júbilo, neste mês de setembro de 2021, o Sesc Centenário de Fundação da Santa Casa. Já foi lembrado que foi em 21 de setembro de 1871, por meio de uma lei do governo da província de Minas, por iniciativa do doutor Carlos Versiani e do cônigo Antônio Gonçalves Chaves, que se instituiu a Irmandade Nossa Senhora das Mercês da Santa Casa de Montes Claros. Irmandade que foi posteriormente acolhida pela igreja em 19 de janeiro de 1878, por ato do então bispo de Diamantina, Dom João Antônio dos Santos. A Diocese de Montes Claros só foi criada em 1910, quando a Santa Casa já tinha, portanto, seus quase 50 anos. Precisaríamos de milhares e milhares de vozes para cantar dignamente um hino de louvor a Deus por essa renomada instituição, como já lembrado aqui, uma das mais importantes do Estado e do país. É impossível escrever a história de Montes Claros e região sem nomear destacadamente esse hospital, símbolo do cuidado e do respeito à vida, fruto maduro do compromisso cidadão e da fé católica de cuidar da vida e da saúde. Seu principal prédio, incrustado no coração da cidade, parece uma sentinela a postos para salvar vidas. Sua capela é lugar sagrado, onde homens e mulheres se irmanam nas orações marcadas ora pela dor e pela esperança, ora pela ação de graças. Sim, podemos afirmar, sem dúvida, que a Santa Casa é uma casa de vida. Ali a vida é acolhida, nos incontáveis partos, para a alegria de mães e pais, cerca de 5 mil a cada ano. Para ali se dirigem os que buscam tratamentos de saúde, consultas médicas, exames clínicos, cirurgias, atendimentos de emergência e também os acidentados. Cerca de mais de um milhão e meio de atendimentos. Como triste lembrança, comoveu a todos o atendimento das crianças e professoras, com grandes queimaduras no incidente da creche de Janaúba, naquele 5 de outubro de 2017. Como em tantos outros momentos, a Santa Casa não mediu esforços para se desdobrar por meio de seu corpo clínico e administrativo, para tudo fazer e não deixar que aquelas vidas se perdessem. É visível como a vida pulsa nos corredores da nossa Santa Casa, nos leitos, nos centros cirúrgicos, nas UTIs, em cada serviço que é oferecido. Façamos memória também de tantos outros que ali fecharam seus olhos para sempre, cercados de cuidados. A Santa Casa é também uma casa de trabalho. Quem poderia contar todas as pessoas que na Santa Casa prestaram seus serviços ao longo desses 150 anos? Benditos sejam os operários da primeira hora, que certamente lidaram com a precariedade de recursos, mas obstinadamente levaram adiante um sonho de um grande hospital, tal qual é hoje a Santa Casa, para Montes Claros, norte de Minas e mesmo o sudoeste da Bahia. As estatísticas aqui já foram recordadas. Nesta pandemia que estamos a atravessar, lembremos-nos de que a Santa Casa foi referência de acolhimento e tratamento, chegando a disponibilizar quase 80 leitos nos momentos mais críticos. Quanto aprendizado no trabalho clínico. Quantas alegrias provindas das vitórias das curas e das altas médicas. Quanto voluntariado. Quanto essa casa expandiu para acolher cada vez mais a população, especialmente os usuários do SUS. A Santa Casa é ainda uma casa de fé. Quem diante da enfermidade não eleva a Deus uma súplica? Quantos são aqueles que ali serviram e servem, movidos pelas razões da fé cristã? Como esquecer das irmãs do Sagrado Coração de Maria, que fizeram do hospital a sua casa e de cada enfermo ou enferma seus filhos e filhas? Nomenalmente, podemos citar, como aqui inclusive já foi citado, as irmãs Beata e Verla, que deixaram marcas indeléveis de atenção e cuidado com as pessoas. Nossa gratidão será sempre pequena, diante da grandeza de todas as irmãs religiosas do Sagrado Coração de Maria, que por ali passaram, sinalizando o valor de cada pessoa. Presentes na Santa Casa, por mais de cem anos, a elas registramos nosso pleito de gratidão. E cada sacerdote que por ali passou, como capelão, para assistir os enfermos, seus familiares, o corpo clínico e funcionários, sejam recordados hoje na oração agradecida e silenciosa. Também há um número de muitos leigos e leigas que abraçaram o projeto da capelania em parceria com a Arquidiocese de Montes Claros. Nesta merecida festa dos cento e cinquenta anos, todos nós devemos dizer obrigado a um incontável número de homens e mulheres que legaram seus serviços, seus préstimos e sua prestigiosa atenção à Santa Casa. Aos membros da Irmandade Nossa Senhora das Mercês, nossa gratidão. Aos bispos e arcebispos, citando nominalmente Dom José Alberto Moura, que nos doze anos que esteve à frente da Arquidiocese, lutou incansavelmente com todos os provedores, superintendentes e diretores, para inclusive salvar a Santa Casa contra aqueles que se opunham a este belíssimo trabalho. Nosso agradecimento aos provedores, na pessoa do atual provedor, o senhor Gilson Caldeira. Aos superintendentes, na pessoa do incansável Maurício Sérgio, que, acredito, não fica um minuto sem pensar na Santa Casa. nosso agradecimento ao corpo clínico, aos funcionários, aos diretores, sem dúvida, aos benfeitores, a quem se fez membro da família Santa Casa, nossa gratidão sem par. Hoje, nesta Casa do povo mineiro, temos muito a agradecer aos senhores deputados e deputadas, que conhecem a causa das Santas Casas, e se fazem parceiros nossos, apoiando nossas lutas, para que a Santa Casa de Montes Claros continue sua missão e cresça sempre mais, para servir cada vez mais. nosso agradecimento muito especial ao senhor deputado Carlos Pimenta e, na sua pessoa, aos outros deputados e deputadas que se associaram a nós, sempre atentos às demandas da nossa Santa Casa e nos oferecendo emendas parlamentares, que são fundamentais para que a Santa Casa possa cumprir os seus compromissos. Todos sabemos o quanto é necessário este apoio. Os recursos do SUS, que são repassados à nossa Santa Casa, são de grande importância, mas insuficientes. como foi dito, a Santa Casa tem 80% de atendimento SUS, e as emendas parlamentares têm sido fundamentais para a compra de equipamentos, materiais, medicamentos. Portanto, nosso agradecimento, senhor Carlos Pimenta, por sua atenção, também neste sentido, junto com os seus colegas, podemos dizer, deputados, que olham para a nossa Santa Casa com este compromisso de marcar uma presença também com as emendas parlamentares. Nosso agradecimento ao senhor, Carlos Pimenta, por ter oportunizado que viéssemos de Montes Claros, nesta noite, nesta noite, a esta Casa, para homenagear este hospital, que é referência para todo o Norte de Minas. Permitam-me dizer, aos senhores e senhoras deputados, que receberam do povo mineiro o mandato legislativo. Lembrem-se sempre de legislarem a favor da dignidade da pessoa humana e da defesa da vida e da casa comum. Sejam ousados em propor políticas públicas que visem diminuir as desigualdades que impactam no cuidado com a saúde. Defendam com ardor o SUS. Trabalhem por todos os meios para que não somente em Montes Claros e Norte de Minas tenhamos melhores condições dos serviços de saúde, mas para que, em toda Minas Gerais, cada pessoa enferma seja tratada com dignidade e tenha acesso ao que necessita. O mandato de Jesus, de cuidar dos doentes, se estenda aos senhores deputados e deputadas, como mandato de apoio, zelo e atenção para com a Santa Casa de Montes Claros. Muito obrigado. Deus lhes abençoe. Senhoras e senhores, com a palavra, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Boa noite a todos, boa noite a todas, saludo com muito orgulho o nosso excelentíssimo, reverendíssimo senhor Arcebis de Montes Claros, dom João Justino de Medeiros de Silva, a quem trago aqui a honra de recebê-lo nessa casa, juntamente com todos os parlamentares, deputados e deputadas aqui neste momento. Vossa Excelência, o senhor que faz um trabalho brilhante e fundamental à frente da nossa Igreja Católica, sinta-se aqui abraçado por toda esta casa, através desta fala. Cumprimento também o nosso amigo, deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, deputado Carlos Pimenta, talvez um dos deputados mais importantes dessa casa, não só por sua trajetória na Assembleia de Minas, pelo seu conhecimento desta casa, mas também pela profundidade que trata temas importantes nessa casa, em especial a saúde pública do Estado de Minas Gerais, foi presidente da Comissão de Saúde, e no seu mandato traz este tema como fundamental também, sempre a favor da região do Norte de Minas. Então, deputado Carlos Pimenta, amigo, te parabenizo por esta importante homenagem ao nosso maior hospital do Norte de Minas, assim como também trago o abraço aqui ao deputado Gil Pereira, amigo também, deputado experiente aqui da Assembleia de Minas, que também em todo o seu mandato, em todos os seus mandatos também, coloca a Santa Casa como prioridade para toda a Assembleia e para todo o Estado de Minas Gerais. Aproveito a oportunidade e salvo também aqui alguns deputados que estão online, como deputado Virgílio Guimarães, também grande defensor também da Santa Casa e do Norte de Minas, deputada Leninha também, um abraço à deputada Leninha, que nos acompanha também remotamente, também grande defensora da nossa Santa Casa e de todo o Norte de Minas. Cumprimento de forma muito especial o nosso deputado federal, delegado Marcelo Freitas, e aproveito a oportunidade, deputado, para lhe parabenizar pelo trabalho que vem fazendo à frente de toda a nossa região, lá na Câmara Federal. Vossa Excelência, que hoje é um destaque para a nossa região, para o Estado de Minas Gerais, e de fato, não só no seu trabalho na Câmara, mas também atuando muito à frente, na defesa da Santa Casa, lá da cidade de Montes Claros, e com quem eu quero lhe parabenizar, agradecer pelo trabalho que vem fazendo, como deputado federal também. Provedor da Santa Casa de Montes Claros, Gilson Caldeira. Gilson, que é uma das pessoas, talvez, mais experientes da nossa região, tem um profundo conhecimento em diversas áreas, e hoje empresta o seu conhecimento também para a nossa Santa Casa. Aproveito e agradeço a presença de sua esposa, Ângela, aqui também. Aproveito a oportunidade e abraço a doutora Cláudia também, esposa do deputado Carlos Pimenta. Mas, Gilson, obrigado pelo trabalho que vem fazendo à frente da nossa importante Santa Casa. Agradeço também o superintendente da Santa Casa de Montes Claros, Maurício Sérgio Souza e Silva, lutador que não para um minuto também para defender a Santa Casa, sempre atrás aqui dos deputados, do governo, federal, estadual, sempre a favor e em defesa da Santa Casa. Senhoras e senhores, eu estive hoje mais cedo com o deputado, nosso presidente, Agostinho Patrus, infelizmente ele não pôde estar presente, mas me fez questão de me entregar em mãos um discurso que ele mesmo faria aqui neste momento, e claro que, obviamente, faria daqui a pouco, mas apenas de forma muito breve dizer da importância dessa reunião proposta pelo deputado Carlos Pimenta. Fazer o bem à essência principal das atividades da Santa Casa. Se nós pegarmos, por exemplo, a palavra filantropia, ela vem de expressões gregas que, de fato, mostram ser humano e o amor, ou seja, amor à humanidade. E é isso que, de fato, a Santa Casa vem fazendo no seu dia a dia, e por isso se tornou, talvez, o maior hospital do norte de Minas, mas um dos principais hospitais de todo o país, e é por isso que quero aqui, nesse momento, parabenizar não só todos que aqui estão, mas todos que, no dia a dia, ajudam a Santa Casa a ser esse importante e grande hospital que é, e a unanimidade, obviamente, em toda a nossa região, em todo o Estado de Minas Gerais. Então, pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus. Esta homenagem aos 150 anos de existência da Santa Casa de Montes Claros é motivo de muito orgulho para todos os mineiros. Uma das instituições mais antigas do município, com atuação reconhecida no norte de Minas, e também no sudoeste da Bahia, suas atividades têm uma marca essencial, a da construção de uma permanente trajetória, sempre fazendo o bem. Essa referência de filantropia, que também abrange os vales do Jequitião e do Mucuri, assiste a uma população de mais de 2 milhões de pessoas, com mais de 1,5 milhão de atendimentos por ano. Mantendo seu trabalho com excelência de qualidade e de forma humanizada, o hospital tem seus próprios projetos de captação de recursos, que contam com a ajuda de toda a população. Instituída por Lei Provincial de 1871, a Irmandade de Nossa Senhora das Mercês da Santa Casa de Montes Claros foi acolhida canonicamente pela Igreja Católica em 1878, por ato de Dom João Antônio dos Santos, Bispo de Diamantina. Desde seus primórdios, veio inserir seus assistidos e familiares na tradição portuguesa das Santas Casas de Misericórdia. A primeira delas foi fundada em Lisboa, pela Rainha Leonora de Lancaste, em 1498, apenas dois anos antes da chegada da Esquadra de Cabral ao Brasil. Administrada pela Irmandade da Misericórdia, tinha como missão alimentar os famintos, assistir aos enfermos, consolar os tristes, educar os enjeitados e sepultar os mortos. Nascia, então, uma das obras filantrópicas mais significativas que o mundo iria conhecer, e cuja filosofia preside ainda o trabalho da congênia de Montes Claros, realizado com igual devotamento por seus inúmeros colaboradores. Montes Claros, conhecido como a Terra do Piqui e da Carne Seca, ao mesmo tempo em que cultivava o folclore e a música popular e erudita, também se tornaria um grande polo econômico universitário. Além de um centro industrial e de serviços agropecuários, tornou-se um importante centro médico, para cujo desenvolvimento foi imprescindível a atuação da Santa Casa, ainda hoje seu maior hospital. Tem sido responsável nos últimos anos por uma primorosa atuação junto aos pacientes do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, de tão grande valia para as populações mais carentes. Mais recentemente, tornou-se um baluacho no combate à epidemia da Covid-19, que tantas vidas ainda vêm, infelizmente, ceifando e lutando famílias por todo o Estado, por todo o Brasil. Centenas de pacientes vítimas do coronavírus continuam sendo devidamente assistidos em suas enfermarias e centros de tratamento intensivo. No ano do seu sesquicentenário, a instituição vem realizando uma série de ações educativas alusivas à doação de órgãos. Segue a Santa Casa Montes Claro sendo uma grande referência em transplantes e captação de órgãos. Mesmo em plena pandemia, realizou no ano passado 150 transplantes, incluindo os de fígado, os de rim, além dos de córnea, medula óssea e de tecido músculo esquelético. A instituição responsável no primeiro semestre de 2020 pelo primeiro lugar em transplantes em toda Minas Gerais destaca-se, nessa história de dedicação e amor ao próximo ao longo dos anos e vivida por seus médicos, enfermeiros e demais funcionários, uma criatura especial. É ela, a irmã Beata, o símbolo de caridade da Santa Casa. Nascida na Holanda em 1879, ao assumir sua vida religiosa, adotou o nome de Maria Beatriz, sendo popularmente conhecida como Beata. Veio para o Brasil em 1911, instalando-se em Montes Claros, onde permaneceu até sua morte. Morou nas dependências da Santa Casa e com o coração humilde e aberto, e até as casas dos mais humildes para realizar partos. Incansável também foi parteira no hospital, sempre dedicada, sorridente e amorosa. Dispondo atualmente de 405 leitos, sendo 80% dedicada ao SUS, o hospital conta hoje com mais de 2 mil colaboradores, com um corpo de 450 médicos. O hospital não mede esforços para buscar recursos e investimentos na ampliação das estruturas físicas e humanas, com a aquisição de equipamentos modernos e capacitação tecnológica dos seus profissionais. A instituição está em constante atualização e determinação para superar-se continuamente na qualidade e na complexidade da assistência médico-hospitalar que oferece aos seus usuários. Novos capítulos dessa história de sucesso irão se somar a este século e meio vivido em um município cheio de oportunidades, capaz de oferecer a seus cidadãos modernidade e diversidade sem se descuidar de uma belíssima tradição. Acreditamos no cumprimento da missão a que se propõe a Santa Casa de Montes Claros, ser este hospital autossustentável, confiável, humanizado, comprometido com o ensino e com a pesquisa, reconhecido nacionalmente pela excelência dos seus serviços e gestão. Portanto, o sexto centenário da Santa Casa, com sua trajetória de sucesso em meio a um contexto nacional de percalços e dificuldades, é um grande estímulo para todos os que lutam pela causa da saúde dos desassistidos. Muito obrigado. Essas são as palavras do presidente Agostinho Patruso. Agradecendo mais uma vez a presença de todos. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa noite a todos. Que todos voltem em casa com Deus nos proteger. Um abraço. São nove horas e quinze minutos. Você está assistindo à TV Assembleia, que acabou de transmitir a reunião especial em homenagem aos 150 anos da Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros. A solenidade aqui no plenário da Assembleia Legislativa foi requerida pelo deputado Carlos Pimenta, também do Norte de Minas, e presidida pelo primeiro secretário Assembleia Legislativa